Olá pessoal, eu sou a Ana Denise Camargo e hoje venho trazer mais uma receita deliciosa para vocês. Hoje vamos fazer mini cookies com cobertura de chocolate. Poderia dizer até que é um bombonzinho de cookie, que fica simplesmente lindo, gostoso, super crocante. Eu tenho certeza que você vai adorar. É uma ótima opção também para presentear na Páscoa. Bora conferir a receita? Vamos dar início com a massa. Em uma planetária eu coloco o açúcar mascavo, 70 gramas, meia xícara. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. E também 85 gramas de açúcar refinado, meia xícara. Vou bater esses açúcares junto com a manteiga. São 100 gramas de manteiga sem sal, meio tablete. Eu bato muito bem aqui a manteiga com os açúcares até ficar uma mistura clara, homogênea, esse açúcar derreter, tá? Vai ficar tipo um creminho. Assim fica fácil dar sequência na massa. Pode observar que essa mistura já está bem cremosa, olha, já unificou bastante. Vou acrescentar aqui 100 gramas de ovos, dois ovos grandes, para ajudar a desenvolver mais essa massa aqui. As gemas também se tratam de gorduras, né? Então, bato, bato, até ficar bem leve. Agora eu já posso aumentar a velocidade, abaixei só para não espirrar. E olha que creme liso e fofo ficou. É isso aqui que eu quero, tá? Eu posso desligar a planetária para retirar aqui das laterais e ajudar a unificar essa massa. Mas se sua batedeira pegar bem, aí nem é necessário. Eu sempre gosto de tirar e dar essa raspadinha em volta. Olha como ficou. Vou tirar o globo aqui, vou misturar com a espátula, para qualquer resíduo que tenha ficado no fundo. E agora acrescento aqui 3 gramas de bicarbonato de sódio. Gente, é nem meia colherzinha de chá, tá? É bem pouquinho. Vou dar essa misturada e vou adicionar 280 gramas de farinha de trigo. São 2 xícaras. E agora, pessoal, é só misturar aqui até tornar uma massa homogênea. Quanto menos eu manipular nesse momento, melhor é para a crocância do meu cookie, tá? Eu quero só agregar o trigo. Eu não quero desenvolver o glúten dessa massa. Olha como fica linda e amanteigada. Esse aqui é o ponto. Misturou, ficou uniforme, a massa está pronta. Para facilitar, eu vou colocar aqui numa manga de confeitar, tá? Mas você pode trabalhar de outra forma, se você preferir. Se não tiver uma manga de confeitar, até um saco grosso dá certo, tá bom? É só para ficar mais fácil de colocar nas forminhas, olha. É uma massa bem cremosa. Aqui eu tenho forminhas de silicone. Essas que podem ir ao forno. Olha o que eu vou fazer. Eu vou preencher o fundo dela aqui. Essa massa cresce um pouquinho, tá, gente? E eu não quero um biscoito tão grande. Então, eu só coloco aqui no fundo. Mas vocês poderiam colocar a quantidade desejada. Pessoal, do tamanho que eu vou fazer aqui, rendem em torno de 60 a 70 biscoitos. Tá? Vai depender da quantidade que você colocar. Depois, olha, com uma luvinha, você pega e dá uma apertadinha para ficar bem certinho e manter o formato da forminha. Porque ela é de silicone. Tá? Então, sempre põe uma luvinha, olha, e aperta a massa que fica mais bonitinho. Rende muito essa receita e eles ficam lindos. Tá? Deixa eu mostrar um de pertinho, ó. Com uma luvinha, você aperta para deixar mais retinho. Se não quiser apertar também, não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. Ele só vai ficar um pouco mais irregular. Eu vou fazer essas 15 unidades agora, porque eu tenho 15 forminhas. Mas a massa eu posso deixar na geladeira e depois eu asso o restante. Olha só como ficaram. Vou levar em forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius até ficar bem dourado. Eu deixo cerca de 20 minutos para ele secar bem, porque eu gosto bem crocante. Aqui já estão prontos. Eu vou deixar esfriar para podermos finalizar. Depois deles frios aqui, a mágica da internet, eu venho aqui com o chocolate já temperado. Eu já fiz a têmpera desse chocolate. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem não sabe fazer a temperagem do chocolate. É só clicar nesse link que você vai direto para a aula. Então, eu derreti esse chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos, até uma temperatura de 45 graus, por se tratar de um chocolate meio amargo. Depois eu joguei ele na pedra de mármore e movimentei esse chocolate até ele resfriar a uma temperatura de 29 graus. Coloquei na manga de confeitar. A quantidade de chocolate, gente, é a gosto. Assim, coisa de 200 gramas de chocolate, dá para você fazer todos os biscoitos. Vai muito pouquinho. Vocês devem estar olhando e achando que é bastante, mas reparem que os biscoitinhos ficam mais altos no meio. Então, eu só coloco o chocolate na quantidade suficiente para deixar retinho, tá? O biscoito já está assado, a forminha é de silicone, super fácil de se formar. Se quiser, dá uma batidinha para assentar e já estão prontos. Agora é a hora de confeitar. Eu tenho essas miçangas aqui coloridas, esses confeitos de açúcar que a gente compra de pacotinho em lojas de confeitaria, e eu vou colocar por cima do chocolate para dar aquela graça. Olha como ficam lindos. Você pode brincar, gente, com granulado, com confeitos coloridos, com aquelas bolinhas vermelhas, para coração fica super lindo, com mini confetes. Enfim, dá para fazer uma variedade de biscoitos diferentes. E depois, é só levar agora em refrigeração por alguns minutos, cerca de, no máximo, 10 minutos, para esse chocolate endurecer e podermos desenformar. Aqui, olha, 5 minutinhos depois, meu chocolate já endureceu. Já vou tirar aqui da forminha de silicone para vocês verem que lindos que eles ficam. Olha que gracinha! Não é uma graça para colocar em latinhas, em caixinhas, presentear agora na Páscoa? Gente, tem a crocância do biscoito, a suculência do chocolate, a crocância e doçura dos confeitos em cima. Então, é uma explosão de sabor e de texturas na boca super deliciosas. Além de ficarem muito fofos. Olha isso! Uma ótima sugestão barata para você presentear na Páscoa. Rende muito. Como eu falei, dá de 60 a 70 biscoitos desses. Vai depender da quantidade de você colocar de massa. E fica delicioso. Olha a textura do biscoito no meio. O cookie super crocante, tem o chocolate meio amargo, o confeito que é docinho e equilibra tudo. Façam que vocês vão gostar. E me contem aqui nos comentários o que acharam dessa receita de hoje. Vocês viram que lindos que ficam? Em potes de vidros, em bombonier, em caixinhas. Ele agrada bastante. É uma receita que rende muito. É barata, é gostosa, mega crocante. Não tem como não se apaixonar. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no nosso canal. Ativem o sininho para receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau!